E agora vamos de Zine Indica! Alô galera, nós somos a dupla Renan e Cristiano, estamos de volta aqui no Zine Cultural pra convidar todos vocês pra nossa nova temporada no M-Hall. Todos os sábados, a partir do dia 25 de junho, às 23 horas, a nossa balada sertaneja. Esperamos vocês! Tá parecendo, tá parecendo, piriguete não aguento mais, igualzinho um furacão. Você passou por mim, me destruiu, me arrasou, brincou com meus sentimentos, depois me abandonou. Fiquei feito um bobo aqui, te esperando.